E essa edição do Abenoar começa com a palavra da diretoria. Vamos receber a vice-presidente Lúcia Robalo, que vai contar pra gente qual é a programação do final do ano. Vamos falar da programação que é bastante extensa até para o final do ano. Começamos no dia 28 agora de novembro, com um evento que é o lançamento da cartilha dos portadores de câncer. É um evento bastante grande. Contamos com a presença de todos os profissionais da área e das pessoas que têm interesse nesse assunto. Porque não só, essa cartilha não trata só dos direitos das pessoas portadoras da doença, como também do direito dos familiares que as acompanham. Então, queremos convidar, em nome da ordem, os profissionais da área e também a população. Já em dezembro, temos o... A Arábia vem aí. A Arábia vem aí. No dia 4 de dezembro, temos o primeiro workshop Brasil, Arábia Saudita. Vamos tratar de legislação, da cultura, enfim, de tudo relacionado a esse assunto. As relações comerciais com a Arábia Saudita envolvem várias adaptações de hábitos brasileiros, né? Verdade. No abate de frangos e outras profissões. Então, acho bastante importante que o advogado se envolva e quem tiver interesse no assunto também está convidado. E aí vai ter uma homenagem ao poeta Antônia Lascar. Isso. Vamos aproveitar o evento para fazer uma homenagem de um representante legítimo da comunidade, que foi muito importante aqui para a Baixada Santista. Dia 5? Dia 5, para encerrar, 5 e 6, temos o primeiro simpósio de processo civil. Contaremos com grandes nomes do direito processual. E encerraremos com um coquetel para podermos confraternizar com os participantes e com os palestrantes. Convidamos a todos. Lúcia Albalo, parabéns pela programação. Obrigado pela participação aqui e fôlego para encarar tudo isso no final do ano e começar 2020 com o pé direito. Com o pé direito e com muitos eventos. Contamos com todos. Obrigada, Paulo. Legenda Adriana Zanotto